Oi, tudo bem? Ó, tô aqui pra contar pra vocês hoje sobre um tour que tem em São Pedro de Atacama que é bem legal que chama La Ruta de los Salares ou a Rota dos Salares, né? Esse é um tour que ele veio pra substituir um tour antigo, se você tá buscando aí uns blogs um pouquinho mais antigos talvez você ache um tour chamado Salar de Tara, né? O Salar de Tara fechou ele foi fechado, tem uma galera que fala que foi porque, ah, o turista fez alguma olhada lá, mas na verdade não botaram uma mineria lá, eles estão explorando o lugar, infelizmente o turismo foi fechado enfim, então não se pode mais visitar, porém, esse tour tinha um caminho tão legal, tão legal, que eles resolveram fazer um tour alternativo que chama La Ruta de los Salares. Então esse é um tour que ele é full day, ele é o dia inteiro, ele vem incluindo café da manhã e almoço, tudo no meio assim, no meio do deserto, você vai pra um outro lado do deserto, vocês visitam vários salários, vários salários café da manhã na boca do vulcão Icancabor, vocês comem ali, olhando pro vulcão muito bonito café da manhã e aí vocês vão passando em lugares históricos ali, chegam bem perto da fronteira da Bolívia e também da fronteira da Argentina vocês almoçam ali na frente da laguna da laguna do Salar de Tara, de frente pros vulcões, é muito bonito, assim eu não gosto da spoiler, mas eu vou falar que essa laguna, ela é uma laguna que você olha, você vai vendo cores, você vê amarelo, você vê rosa, você vê verde, você vê azul tem flamingo normalmente os flamingos, eu sempre falo, os flamingos são selvagens, ninguém tá trabalhando lá ninguém bota um animal pra trabalhar lá na outra cama não, mas normalmente você vê você almoça ali na frente dessa paisagem maravilhosa né, e outra coisa legal, ali é considerado a segunda maior cratera vulcânica do mundo, então assim, não é um formato de montanha e tal, mas é uma cratera que um dia explodiu, e você vai visitar, você faz todo um passeio off-road dentro da cratera é só isso, esse passeio é um passeio de alta altitude, ele tem que ser, se você tiver bastantes dias, assim, tem que ter não pode ter pouquinhos dias não, aí a gente consegue encaixar ali pra vocês, mas eu acho que é um tour que vale a pena, eu normalmente indico pra todo mundo, e aí se você quiser saber mais sobre esse tour, se tiver na dúvida, pode mandar um whatsapp, meu número tá aqui embaixo pra ajudar você, tá bom? Beijo e boa viagem